Senhor Jesus, pra esse dia que acaba de começar, eu peço a tua bênção e a tua proteção. Preço a pessoa que está ouvindo essa oração agora, que o Senhor possa alcançar a sua mente, a sua casa, a sua família e os seus projetos. Que a inveja não venha destruir os sonhos, que a oposição do inimigo não venha impedir do teu filho e da tua filha chegar no lugar do propósito. Deus, pra essa mulher que está sofrendo, pra esse homem que está desesperado, não sabe a quem recorrer, não sabe em qual direção seguir. Porque são tantos problemas, são tantas lutas, que perdeu o caminho, perdeu o rumo, parece que a vida perdeu o sentido. Mas nessa hora resgata o teu filho e a tua filha. Com a tua mão poderosa levanta do chão, começa a agir em favor do teu filho, pois a tua palavra diz, se quando o Senhor começa a agir, ninguém pode impedir, transformar a impossibilidade em possibilidade. Pra cada pessoa que ouve essa oração, que escuta esse clamor, que esse seja um dia de providência, um dia de provisão, um dia de restauração e acima de tudo um dia de vitória. Eu profetizo na vida deles, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus. Amém.